Fala aí moçada, belezinha com vocês, bora lá, mais uma partida de VOL E vamos ver o que vai dar aqui No último game jogado foi, acho que eu tava com o Soraka Soraka, Soraka, não, é com Fiddle, ganhei Não, cara, eu não gosto de jogar hackeado, me chamo que eu não gosto Tenho paciência pra hackear Tenho muita paciência pra hackeada não É muita opção, deixa eu baixar Vamos lá, deixa eu entrar na fila Esse fim de semana não tem mapa rotativo Não tem Então vamos no arã mesmo Para no arã Vamos lá Vamos torcer pra vir o main A estimativa tá alta da fila Um minuto e quinze segundos Pois essa partida eu vou jogar uma de... Como que é o nome? Hero, Heroes, Heroes Pra mim tá alta ainda o volume Deixa eu dar só uma de uma fachada O problema do Alistar, Alistar é muito bom O problema do Alistar é que ele é um... Deixa eu ver se o Blitz troca Ele não vai trocar porque ele já veio de uma troca Alistar é um tanque que as vezes fica solo na TF Ele starta mas fica lá Tancando e todo mundo foge Será que o Blitz troca? E eu tenho o Blitz Ele não vai trocar porque ele já é de uma troca Aguardando o V Acho que tá bugado Ah, não vai trocar Vixame Eu vou fazer tank Fazer Alistar tankão Vamos ver Mas se Alistar ele ficar muito sozinho na TF Se você não tem time Vocês vão ver isso na partida Opa, fechei sem querer aqui O que eu não deveria Não Não É... Não, 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 não Sem querer, gente, desculpa Teori... Tava assistindo o Naruto aqui Sem querer, vamos tocar aqui Sem querer, vamos tocar aqui Puxu Então, vamos lá Só fechar umas páginas aqui Que tá em excesso Puxar uns programas Nem vi contra o quê? Vamos entrar lá pra ver Trinta Trinta Casadinho Trinta O problema vai ser trinta Ela tem muito tank Vai ter muito tank Pra segurar tudo isso aí Temos um duo Darius e Blitz tá... Eles fazem parte de um... De um grupo Mas vai ser... Vai ser tenso tancar Esses dois tanques Ou melhor, segurar essa TF com esses dois tanques E lá faz muito tank off Eu joguei com um trauma Ou... Só abaixar um pouquinho também Porque senão vocês não me escutam Pra não ficar muito alto Cadê? Baixei só um pouquinho a metade Vamo lá Lá eu só vi uma P né Vai ser casadinho Casadinho Então eu vou ver aqui Fazer meio híbrido Eu vou começar com... Armadura Vamos segurar Vou fazer um pouquinho mais de... Resistência mágica Porque a MR ela quebra fácil Não é tão resistente como... Como armadura Eu espero que o... O time não me deixa solo no TF Me dá pra ficar Segurei Não deu flux Blood Ela flechou Sorte Ela flechou Sorte Foi da vine O cara tá moscando demais O cara tá moscando demais Olha esse blitz Meu Deus do céu Que cara cego Tá na cara dele Tá na cara dele Tá na cara dele Tá com um lag Tá com lag Eu não sei porque Vocês estão vendo um lag? Um lag Tá com lag Não sei por que Vocês estão vendo um lag? Eu acho. Eu comprei um item de armadura e ele fala que é mágico. É com lag, eu não sei porque, eu não estou entendendo. Lag, 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 lag. Lag, lag. Lag, 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 lag. Lag, 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 lag. Lag, lag, lag. Lag, 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 lag. Lag, 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 lag. Lag, lag, lag. Lag, lag, lag. Lag, lag, lag. Lag, lag. Lag. Eu não sei como esse biscoito vai dar espaço para mim. Lag, lag. 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 enable. Lag. Um. Vamos lá. Está lagando. Está lagando. Está lagando. Está lagando. Está lagando. E essa ult parece que não absorve nada, não retém nada. Parece que só absorve, muito pelo contrário. Não, o cara está se matando, meu. O cara está trolando. Falando, está falando. Não, o cara está se matando. 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 Dano, o cara está se matando. Não, o cara está se matando. Cadê o cara está se matando. Cadê o time? Ninguém acompanha. Ninguém, 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 ninguém. Não, o cara está se matando. 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 Está travando muito, 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 muito. Olha isso. Olha o lag. Olha o ping. É piada esse logo, é piada. Não, o cara está se matando. Não, o cara está se matando. Está travando muito. Quase levamos o Nexus. Quase. Mas olha o ping. Olha o FPS. Não tem oscilação do FPS. Não existe. 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 É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O lag sem ter queda de ping. Lag da internet, dos games sem ter queda de conexão. LoL sendo LoL. Olha o tanto dessa Vine. Ela tinha isso e isso. Minha nota A. Vocês viram como é difícil jogar com Alistar? Porque você inicia a TF e você fica lá sozinho. Você morre solo. Ninguém acompanha. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau.